Música É, isso é uma dúvida que eu gostaria de tirar. Como é que funciona agora, para mim, tirar a licença de maternidade? Quais são os direitos que eu tenho? Música O principal deles, então, é a licença maternidade. Ele é um direito previdenciário que a gente mais trabalha aqui na maternidade com as gestantes ou sejam puérperas, né? Que são as mães, então, que já estão com seus bebês. Então, a gente tem orientado muito sobre isso, né? Para que essas mães não percam seus direitos e que para esse direito ele consiga estar contribuindo, principalmente na amamentação. A licença maternidade, ela é, como eu já havia dito, um direito previdenciário, né? Esse direito, então, ele é destinado àquelas mães que contribuem para o INSS, né? Somente elas que conseguem ter acesso a esse direito, que é, então, aquele valor que é descontado mensalmente do salário dessas mães. Existe um período de carência para as mães poderem estar acessando o direito à licença maternidade. Esse período de carência é de 10 meses. Então, o que significa? Uma mãe que estava pagando, contribuindo, digamos, há 2, 3 meses e quer encaminhar a licença maternidade, ela não consegue. Ela precisa ter os 10 meses de contribuição anteriores para poder estar acessando, então, a licença maternidade, poder estar encaminhando. Muitas mães, a gente acompanha aqui no hospital, que eles não sabem que existe um período de graça. O que é esse período de graça? É um período de 12 meses que essa mãe tem a partir do último mês de contribuição que ela fez ao INSS. Então, essa mãe contribuiu esse último mês. Depois disso, ela ficou desempregada, não contribuiu mais por várias questões. Mas, nesse período, dentro desses 12 meses, ela acabou engravidando. Ela pode ainda, assim, encaminhar a licença maternidade, porque ela está, mesmo assim, mesmo não tendo contribuído mais, ela tem 12 meses que ela ainda é assegurada pelo INSS. A licença maternidade, então, ela pode ser de 120 dias, que é na sua grande maioria, né, é de 120 dias, que equivale a 4 meses. Tem mães, como servidoras públicas, que conseguem acessar 180 dias, né, porque tem esse direito aumentado. Também, a licença maternidade, ela pode estar sendo encaminhada a partir do 8º mês, se tiver indicação médica, né, então, para isso vai precisar de um atestado médico. Então, se essa mãe tiver qualquer complicação durante a gestação. Precisar estar antecipando essa licença, ela pode antecipar a partir do 8º mês da gestação. Então, as mães que pretendem voltar a trabalhar, ou que precisam sair, viajar, é necessário que façam a ordem de preferência manualmente do seio. É possível, sim, que a mãe esgote as mamas e deixe o leite para o bebê. Esse, dessa forma, de que forma que vai ser feito isso? Manualmente. Então, a mãe precisa de um frasco. Esse frasco deve ser fervido por 20 minutos na água quente, deve ser um frasco com tampa de plástico, que vai ser onde o leite vai ser armazenado. Então, a mãe que pretende voltar a trabalhar, é importante que ela vá praticando a ordem a 15 dias antes de voltar ao trabalho, para poder esgotar esse leite. O leite esgotado, então, ele tem duração de 12 horas na geladeira e de 15 dias no congelador. De que forma que vai ser utilizado esse leite? Deve ser, quando está na geladeira, ele deve ser recolhido da geladeira e deixado em temperatura ambiente ou fervido em banho-maria. E, da mesma forma, o leite congelado pode só descer para a geladeira, do congelador para a geladeira ou também descongelar ele em banho-maria. Por isso, é importante deixar em pequenos frascos, porque o leite, depois que é fervido, ele não pode ser reutilizado, depois que você ferve uma vez. Então, é importante que a mãe congele em pequenos frascos, de acordo com a porção que o nenê já tem o costume de mamar, né? Então, quando tem um certo tempo, a mãe já vai saber que quantia que o nenê mama. Então, ela vai deixar em pequenas porções. A amamentação não deve ser vista de forma alguma como algo a ser reprimido ou a ser escondido, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre lutando e conscientizando essas mães que elas devem, sim, ocupar todos os espaços públicos para amamentar, porque a amamentação, ela é muito importante e ela deve ser, com certeza, cada vez mais mostrada e demonstrada para servir sempre de incentivo para as próximas gerações. E aí 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 E aí